Oh boy, mais BDR, mais um baú rainbow, já matei dois IP laranja, já matei dois IP super, ganhei um de um Raimond você, você, você aqui, só vai receber um SPG inútil mesmo, ou não, só vai prestar patologia mesmo, bom, toma aí o salão, BDR, tu, eu acho muito interessante, mas, minha vaga de volante já está preenchida, provavelmente até a Supreme, acima de 24 me vem um fonte, uou, eu amo esse evento,